E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, estamos em mais um episódio de 7 Days to Die e vou dizer para vocês um negócio hein, tá tenso aqui hein, tá tenso E aí E aí E aí E aí E aí E aí O negócio ali tá complicado A gente precisa achar comida Vamos fazer um gathering Vou procurar aqui algumas coisas Eu sem querer joguei fora minha madeira Cadê a pedra? Pedra... Aqui a gente vai... Vamos dar a volta aqui Vai Crossbow Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Putz... Ah... Óleo... Sharpstone Que beleza Vem... Estamos sem comida Pelo menos a gente tem uns pipes agora pra fazer Tá... Vamos ver o que a gente faz Crossbow Ah... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ah... É... E a gente tá com fome Vamos ver se dá pra comer essa semente Não... Não dá Vamos lá... Ah... Um porco... Aos... Tem... Espírito... Tem... Um... Hã... 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 É... É... É, mano... Corri atrás do porco na loucura. Hã... ... ou é aqui? Deixa eu lembrar onde que é A direita ali Decorar aqui ainda Aqui Não É aqui Vamos fazer a grelha primeiro É, mano, vamos comer aqui Estamos quase lá Comer mais um porquinho Pegar o último porquinho aqui Pegar o último porquinho Ah, crossbow Crossbow Hmm, eu joguei fora a grama Não 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 Ah, olha a bagunça que é isso aqui. Ah, eu vou clicar daqui. Ah, eu queria os jarros. Deixa eu ver onde eu estou Sete Spikes Lude Spikes Aqui Cadê o Wood Spikes 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 Opa, Ladder Porra Vem Vem O Urban Combat Book Vem Sete Aqui Pra eu saber que eu já Hum Gunpowder Tá Já sei o que eu vou fazer Vamos Guardar Fazer um Spikes Cadê Eba Opa Preciso antes de acabar o dia Pegar mais madeira Pegar mais madeira Ah Bosta Tomara que tenha uma água aqui Não Não tem uma água Não tem uma arma Aé Hunted Por quem? por onde ah, aqui ae, vamos lá vamos lá, peraí ae, aonde que é mesmo? aqui a direita, né? não, na outra direita aqui não, na outra direita bem, como a gente não tem como a gente não tem é onde que é o banheiro aqui? hum a gente não tem uma panela vamos usar aqui nossa, eu sempre me confundo opa, aqui vamos usar essas latas porque essas latas servem hum hum bosta, meu tá, vamos lá hum ah, storage a gente vai usar de uma storage não tem jeito hum 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 aqui cadê nossa a gente fizer de storage com tudo isso aqui, né nossa isso aqui é engraçado dá pra você botar um sofá dentro do cooler hum hum cadê a madeira ok ok vamos guardar isso aqui aqui isso aqui isso aqui é engraçado 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 Vou botar o sofá pra queimar aqui. Beleza. Vou botar o sofá. Será que ele faz mais uma? Acho que não, mas... Vou arrumar aqui... Aí, ok... Ahm... Vou dar uma olhada aqui... Wood Door Vamos lá... Door, Security, Wood Door Vamos ver se a gente consegue fazer uns Scrap Metal aqui... Acho que dá para usar aqui... Não, preciso de um pouco mais... Vamos vir aqui... Ah, tá... Ele faz a água... Mas ela... Deixa eu ver... Tá... Cadê? Cadê? Cadê essa merda? Ahm... Nossa, onde que tá? Aqui... Não, não dá para... Craftar isso aqui... Vamos guardar aqui... Que vai ser útil... Para outras coisas... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá... É... Água... Hum... Aqui eu vou botar coisas que são importantes... Aqui eu vou botar coisas que são importantes... Aqui eu vou botar coisas que são importantes... Vamos guardar essas coisas aqui... Aqui... Vamos colocar aqui... Wood Frame... Curtir... Tensi... Que vai ser difícil... Tranho... ular... T работу... Terno... T... T... T pano... T São... Boa galera, tô achando que isso é uma ordem Eu acho que é uma ordem Misturar metal Misturar metal Vamos lá, morra, quebrar não? Caramba Trampo, hein Aí Nossa, a gente pegou ele mesmo Ele não destruiu, achei que ele ia destruir A gente pegou mesmo o fichário Deixa eu ver se dá pra gente Ah, dá sim Virou scrap metal, sim Ótimo Beleza, a gente tá literalmente A gente tá bem protegido Olha aqui Isso é a nossa casa, mano Eles tão bem protegidos, sim A gente só não tem comida Mas isso aí é Oh, merda Esse alçapão aqui Ele é algo bom e ruim Isso aqui tá fechado Vamos ver outra wood door Security wood door Aqui Não dá pra porra Tá É, você vê, né Vamos, vamos que Deixa eu ver Onde tá Tá Tá, não Scrap iron aqui Gasolina aqui Shotgun Pistola Se não Vamos botar aqui Vamos botar aqui No cooler A pistola A pá Esse aqui Tá, latinha aqui Scrap iron A gente bota aqui Scrap iron Vou botar essa porta aqui Ah, esse negócio aqui Isso aqui Isso aqui Ah, tá A gente tem que coletar pedra Amanhã e comida Porque a gente já tá começando Né Indo pra pouca comida É Pensando aqui Geladeira Caga bastante coisa Na geladeira Né Ó Dei uma aqui Que não tinha nada Com uma água Uhum Pegar essas cadeiras Aqui Que não servem pra nada Deixa eu ver Aqui Wood Ah Deixa eu ver Wood stairs Inner frame Ramp Stairs Hatch 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 Wooden hatch 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 De novo Ah não, está aqui. Wooden hatch. 6. Vou ter que deixar para pôr isso durante o dia. Vou ter que usar esse negócio aqui. Beleza. Fragmentos de roupa. Character. Hands. Shirt. Boots. Gloves. Tá. Vamos lá. Gloves. Letters. Gloves. Acho que eu tenho uma... Não, não tenho. Fluff Gloves. Pants. Pants. Não. Opa, aqui. Gloves. Boots. Merda. Gloves. Gloves. Red Armor. Ae. Vamos lá. Caraca. Vou botar a camiseta. Tira esse boné velho aí. Gloves. Hum. Crafting. Melee Protection. Deixa eu ver. Nossa. O boné é melhor. Que o... Que esse cara aqui. Ah, deixa eu ver. Breakdown item. Hum. Hum. Cloth Chest Armor. Fun PowerPoint. Masão de macios. different DIYs sãois. Uma nova. Um. li dietro que dá um... Vou guardar a minha aguinha aqui. Bem, são três horas da manhã, a gente já tá ficando na fome, a gente vai ter que sair amanhã na loucura. Log cabin, oil barrel. Sandbag, woodstone, woodlogspike, aí tem bastante coisa aqui, bandages, aloe cream, ahhh. Vem aqui. The Widow. Gun safe. Gunstone, leather, escada, né? Torch. Tem aqui. Hum. Ah, tem que ter uma panela. Cinco horas da manhã ainda tá noite, então... Cinco horas da manhã ainda é noite. Cadê minha tocha? Opa! 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 Hum. Os vagabundo querendo entrar ali. 6 horas da manhã 7 horas que já é claro já beleza vamos ver se será que é aqui que está nos spikes, não é isso aí eu não tenho dar medo nossa, aqui no chão beleza preciso de pedra eu não tenho cadê a pedra, cadê as pedras, cadê as pedras, aqui ok eu não tenho eu não tenho é bolt Cadê? Deixa eu ver se ir aqui. Tem alguma comida? Não. Corne Seed? Não. Nada. Será que lá dentro tem? Ae! Ae! Ok. Tomara que a gente ache alguma coisa aqui. Ae! 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 Ufa! Ae! Ae! help? Graças 65 Vai! Vai! Bora! Vai! Porra mano, será que eu vou morrer de fome mesmo? Vai! E aí, ótimo! Agora vamos correr para a base e fazer a comida antes que a gente morra de fome. Vai! Ué, não é essa aqui? Oh, cacete, é essa aqui? Que merda! Vai! Correr aqui! Ah, não, é aqui. Vai! Onde que é mesmo, merda? Aqui. Aqui. Ah, a grelha. Cadê a carne? Pronto. Vamos cozinhar aqui. É isso aí galera, a gente vai encerrar esse episódio por aqui. E é nóis! Valeu, grande abraço e até mais! É isso! Tchau, tchau.